Olha pra mim, deixa eu te ver Ensegurança, meu Deus, a minha dança Fiei do céu, do tempo no seu coração Eu tô atando meu, procuro da mente A minha vida é de me saber, acredita Que tudo que sonhei é de mim Ensegurança, está lá no meu Ensegurança, é hora de viver Ensegurança, é hora de viver Vai, eu vou atar meu Ensegurança, é hora de viver E aí, eu vou atar meu Ensegurança, é hora de viver Ensegurança, é hora de viver O que é isso? O que é isso?